Item 7, processo 48.500.440.2011.13. Resultado da audiência pública nº 48 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais referentes à regulamentação das modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico de energia elétrica. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. Em 26 de junho de 2012, foi instaurada a audiência pública nº 48, barra 2012, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais referentes à regulamentação das modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico de energia elétrica. A audiência pública nº 48 de 2012 foi realizada por intercâmbio documental no período de 28 de junho de 2012 a 25 de setembro de 2012, com reuniões presenciais em 10 capitais, a saber Belém, Salvador, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Porto Alegre e Florianópolis. Foram recebidas cerca de 1.200 manifestações e contribuições de consumidores, distribuidoras de energia elétrica, órgãos e entidades de defesa do consumidor e demais setores da sociedade. Desse total, foram consideradas 260 contribuições, cuja análise encontra-se na nota técnica nº 09, barra 2013 da SRC, de 27 de junho de 2013. Em 4 de julho de 2013, o diretor Erivaldo Alves Santana foi sorteado para relatar o processo em questão. Tendo em vista o término do mandato do diretor, o processo foi redistribuído em 15 de janeiro de 2014. É o relatório. Tem uma apresentação técnica? Tem uma apresentação técnica. Boa tarde a todos. Meu nome é Maxwell, da SRC. Vou apresentar para os senhores o resultado da audiência pública 048-2012, que trata da regulamentação das modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico. Bom, essa audiência é fruto de diversos estudos realizados pela ANEL, desde 2009, que culminaram com a proposta de regulamentação que eu vou demonstrar a seguir. Primeiramente, eu vou fazer uma contextualização sobre o pré-pagamento, mostrar como é que funciona o sistema aplicado em alguns países do mundo, e depois alguns pontos específicos da norma. Bom, como o próprio nome já disse, o pré-pagamento é a compra antecipada de energia ao seu consumo. O pré-pagamento no mundo foi aplicado massivamente a partir da década de 90, do início da década de 90, principalmente com o desenvolvimento da medição eletrônica e dos sistemas de informática. Como precursores, nós temos dois países, o Reino Unido e a África do Sul, com, respectivamente, cerca de 6 milhões e 5 milhões de consumidores. No entanto, existem hoje mais de 20 milhões de usuários espalhados por todos os continentes. Inclusive, há países que possuem mais de 80% dos seus usuários no pré-pagamento, que é o caso de Moçambique. Aqui, próximo ao Brasil, nós temos experiências na América do Sul, na Argentina, na Colômbia e no Peru. No Brasil, apesar de nós não termos essa modalidade, o pré-pagamento é muito assimilado pelo nosso usuário, porque existe, é aplicado de muito tempo, tanto no transporte urbano, como também na telefonia pré-paga. Bom, e quais são os benefícios do pré-pagamento para o consumidor? O pré-pagamento, ele permite ao consumidor o maior e melhor controle dos seus gastos. Por quê? Porque permite a ele comprar em menores quantidades e conforme a sua necessidade e possibilidade. Com isso, permite também ele saber quanta energia ele está consumindo. Além disso, tem a redução da suspensão do fornecimento, ou seja, no pré-pagamento, existem pesquisas que nos relatam que a suspensão do fornecimento, no caso do pré-pagamento, elas ocorrem raramente e quando ocorrem por períodos curtos, no máximo de duas horas. Tem também, como não existe a fatura de energia, você também não tem o pagamento de juros e dívidas no caso de inadimplência. Também não tem a cobrança por relegação, e com isso você tem a inserção social do consumidor e a melhoria da qualidade de vida. Porque muitos conseguem economizar com o pré-pagamento e com isso aplicar essa diferença em outros ramos, principalmente na questão da alimentação. E para a distribuidora? No pré-pagamento, nós não temos os custos de leitura, de impressão e entrega de fatura e suspensão e realização do fornecimento. Também o pré-pagamento permite a redução tanto dos níveis de inadimplência como perdas comerciais. Igualmente, das reclamações por faturamentos e suspensões indevidas. Tem também a antecipação da receita e principalmente a satisfação do seu cliente. Atualmente, essas pesquisas revelam que mais de 90% dos consumidores estão satisfeitos com o pré-pagamento e a ampla maioria afirma que de maneira nenhuma retornariam ao faturamento convencional. Bom, e quais são as tecnologias de propagamento? Quais são os principais tipos de medidores de energia? Aqui na letra A, nós temos o medidor que utiliza a chave eletrônica, que é um dispositivo semelhante a um cartão de memória. Na letra B e C, nós temos os medidores que atualmente são os mais utilizados, que são os medidores com teclado. A letra D, nós temos o medidor com smart card. E a letra E, são os medidores mais atuais, que são os medidores inteligentes com a funcionalidade de pré-pagamento. Bom, e como é que funciona o sistema? Aqui nós temos um pequeno exemplo de como é que funcionaria o sistema de pré-pagamento utilizando um medidor com teclado. Ou seja, o consumidor de posse da identificação do seu medidor, ele se dirige a um posto de venda da distribuidora, é verificado qual é a tarifa daquele consumidor, e ele recebe um boleto especificando a tarifa, o quanto que ele pagou e a energia que ele tem direito. Além disso, nesse caso especificamente, nós temos um código que vai ser utilizado para efetuar a recarga no equipamento. Bom, com relação à comercialização dos créditos, existem várias maneiras da distribuidora vender esses créditos. Eu não vou adentrar muito em detalhes, mas é só tomar, por exemplo, o que acontece hoje na telefonia pré-pago. Hoje, em qualquer lugar, você consegue comprar um crédito para telefone pré-pago. Seja pela internet, via telefone celular, casas lotéricas, bancos e etc. Bom, a norma traz ainda uma outra modalidade de faturamento, que é o pós-pagamento eletrônico. O pós-pagamento eletrônico possui vantagens semelhantes ao pré-pagamento. E como é que funciona? Ao final do período de faturamento, o medidor sinaliza ao consumidor a necessidade de realizar o pagamento do que ele consumiu. O consumidor se dirige a um posto da distribuidora, um posto de arrecadação da distribuidora, realiza o pagamento e insere no medidor o dispositivo que é fornecido pela distribuidora. A partir daí, ele continua a utilizar energia elétrica normalmente. Essa modalidade também não possui fatura e também não precisa de equipes para realização de leitura, entrega de fatura, suspensão de fornecimento ou religação. Bom, conforme o Dr. Reiv já falou, esse assunto foi objeto da audiência pública 048, que teve com o período 28 de junho de 2012 a 25 de setembro de 2012, ou seja, 90 dias, e teve reuniões presenciais em 10 capitais. Juntamente com a audiência 047-2012, foi uma das audiências mais longas que a NEO já teve. E esse assunto foi amplamente debatido. Antes da audiência pública, a NEO, em 2011, realizou um seminário internacional de modo a compartilhar com a sociedade as informações acerca do pré-pagamento e o potencial de sua utilização no mercado brasileiro. Então vieram representantes dos principais players existentes no mundo, Argentina, Colômbia, Peru, Moçambique, África do Sul, Reino Unido, e também representantes das associações de distribuidores e fabricantes medidores. Bom, aqui, já adentrando na norma, a gente trata da primeira questão, que é da implantação e da abrangência. E o primeiro ponto é que o pré-pagamento, ele não é obrigatório. É uma faculdade da distribuidora. Então a distribuidora que analisará, de acordo com as condições do seu mercado, a possibilidade de implantar ou não o pré-pagamento. Se decidir por implantar, essa implantação, a princípio, pode ser feita por município ou por localidade, no caso de comunidades e povoados isolados, principalmente da região amazônica. Mas, em até três anos, ela deve enviar relatório à NEO, manifestando o interesse de expandir a oferta da modalidade para toda a sua área de concessão, juntamente com o cronograma de implantação por município. O ponto seguinte é a adesão do consumidor, ou seja, não há uma necessidade de anúncias do consumidor, basta uma solicitação expressa, devidamente comprovada pela distribuidora. Cada modalidade tem um contrato de adesão específico, que não precisa ser assinado. No entanto, há questões de caráter técnico com relação a essa adesão. Ou seja, não poderão aderir ao pré-pagamento os consumidores que tenham medição indireta, ou seja, com transformador de corrente, cuja unidade possua corrente elétrica superior a 100 amperes, iluminação pública, micromínio e geração distribuída, tarifa branca, e aqueles que também possuem descontos de irrigação e aquicultura. Com isso, o objetivo é tentar minimizar, transformar o sistema de pré-pagamento o mais simples possível. Bom, a adesão do consumidor é opcional e gratuita. E aquele consumidor que solicita a adesão pré-pagamento, a adesão tem até 30 dias para atendê-lo, caso ele já tenha o serviço de energia elétrica. Caso seja uma nova associação de fornecimento, seguirá os prazos que estão na 414, que varia de 5 a 10 dias úteis. O consumidor, no momento da instalação do medidor, ele tem à sua disposição um crédito inicial de 20 kWh, o qual deve ser pago posteriormente na primeira compra subsequente. Esse crédito, considerando a média da classe residencial atualmente, dá em torno de 3 dias. O que é o tempo hábil para ele providenciar uma nova recarga. Bom, o consumidor pode voltar ao faturamento pós-pago a qualquer tempo, ou seja, não há prazo de carência. A distribuidora deve atender essa solicitação em até 30 dias. Caso o consumidor ainda tenha créditos remanescentes no seu equipamento, a distribuidora deve fazer a compensação na fatura convencional subsequente. Bom, no caso de encerramento da relação contratual, ou seja, no caso de uma mudança de endereço, o consumidor pode escolher entre a transferência dos créditos para outra unidade de sua titularidade, ou a devolução desses créditos em dinheiro, por meio de depósito em conta corrente, ou ordem de pagamento. Bom, a compra mínima é equivalente a 5 kWh, ou seja, o consumidor pode comprar quantas vezes quiser, e quando quiser. Um outro ponto interessante é que aquele consumidor que eventualmente tem um débito com a distribuidora no sistema de faturamento convencional, ao migrar para o pré-pagamento, ele pode compensar esse débito a partir das compras, utilizando 10% do valor da compra para compensar esse débito. Ou seja, se o consumidor a cada compra de 10 reais, 1 real vai ser utilizado para abater aquela dívida que ele tem com a distribuidora. No caso da tarifa, ela se limitará, a princípio, aos valores máximos homologados pela ANEL, para o faturamento pós-pago. No entanto, a distribuidora que quiser incentivar o pré-pagamento pode conceder descontos para esses consumidores. Mas essa diferença não será utilizada no compro das tarifas posteriormente. Bom, a aplicação dos descontos legais considera a totalidade dos créditos adquiridos no decorrer do mês civil, ou seja, especificamente no caso do baixa renda, o desconto a que ele tem direito deverá observar a quantidade de créditos que ele já adquiriu até aquele determinado momento. Bom, como eu já falei, o consumidor, ao efetuar a compra, ele recebe um boleto com diversas informações. Esses créditos que ele adquirir não possuem prazo de validade e podem ser recarregados a qualquer momento. E caso ele ocorra a perda ou extravio desse comprovante, a distribuidora tem que disponibilizar para ele as informações necessárias à realização da recarga. Bom, um outro ponto é que o consumidor pode solicitar a distribuidora um demonstrativo de faturamento mensal. Esse demonstrativo de faturamento tem meio que uma consolidação das informações das compras que ele realizou no decorrer do mês. Um outro ponto importante é que no pré-pagamento, especificamente, não há cobrança do custo de disponibilidade. Que é aquele custo, aquele valor que é cobrado quando há o registro de consumos inferiores a 30, 50 ou 100 kWh, dependendo do tipo de ligação da unidade. Bom, a distribuidora é que irá definir a tecnologia que irá utilizar, se é um medidor a cartão, se é um medidor com teclado, se é um medidor com comunicação online. Isso cabe à distribuidora. O único requisito que se faz desses sistemas é que deve permitir a visualização dos créditos em energia, em kWh, e deve ter alarme visual e sonoro que indique a proximidade dos esgotamentos desses créditos. E esses dispositivos, eles devem ser instalados no interior do imóvel. Ou seja, o consumidor tem que ter essas informações bem claras e o mais próximo possível dele. Bom, apesar de ocorrer, de poder ocorrer a suspensão do fornecimento após o esgotamento dos créditos, a norma traz a possibilidade do consumidor só solicitar um crédito de emergência de no mínimo 20 kWh para distribuidor. Esse crédito de emergência visa minimizar o desconforto do consumidor em uma eventual suspensão do fornecimento. Esse crédito tem que ser pago pelo consumidor na primeira compra subsequente e o consumidor só pode retornar a solicitar outro crédito de emergência quando tiver quitado o que ele solicitou. Bom, se ocorrer algum defeito no equipamento que comprometa a continuidade do fornecimento, a visualização das informações de crédito restante ou a realização da recarga no caso do pré-pagamento ou registro de pagamento no caso do pós-pagamento eletrônico, a distribuidora tem que verificar e regularizar a situação em até 6 horas quando no meio urbano, 24 horas quando no meio rural e 72 horas no caso de comunidades isoladas. Bom, no último ponto, no caso das disposições gerais, havia um comando que extinguia o contrato de fornecimento do consumidor no caso dele não comprar crédito pelo período de 6 meses. Esse comando foi retirado e foi substituído pela obrigatoriedade dela realizar uma campanha de divulgação com no mínimo 30 dias de antecedência caso óbito para implantar uma dessas modalidades. Bom, finalmente, ressalta-se que a publicação da regulamentação pela ANEL por si só não garante a implantação do pré-pagamento. Existem outras questões a serem solucionadas, principalmente que são alheias à ANEL. O primeiro deles é a ausência da regulamentação metrológica e de meios aprovados. Por mais que nós já tenhamos um esboço dessa regulamentação metrológica, a ANEL trabalhou em conjunto com o Inmetro e demais agentes, essa regulamentação ainda não foi publicada. Temos também um agravante que é a incidência da tributação, principalmente com relação ao ICMS, onde a alíquota, além de diferir de estado para estado e por classe de consumo, ela difere quanto a faixa de consumo. Ou seja, quanto maior a faixa de consumo, maior é a alíquota que é aplicada em cima de todo aquele montante. Então, consideramos que isso é um dificultador no caso da implantação do pré-pagamento. E, por fim, a cobrança da contribuição do custeiro da amenação pública, a CIP. Certamente, como até então não havia previsão do pré-pagamento na energia elétrica, muitos municípios, na legislação municipal, não têm essa previsão de como realizar a cobrança da CIP no caso do pré-pagamento, haja vista que não haverá fatura. Bom, era isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, Maxwell. Procuradoria. Trato-se aqui de resultado de audiência pública em relação ao pré-pagamento de energia elétrica, matéria submetida à audiência pública, portanto, por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9427. A procuradoria, em relação a isso, examinou apenas uma questão jurídica por meio do parecer do CIP 355, de 2013, que era saber se tinha alguma afronta à Lei 8987 e ao CDC, no artigo 22, no que tange a continuidade de fornecimento de energia elétrica para se tratar de um serviço essencial. procuradoria consoante à jurisprudência atual do STJ, entendeu que a descontinuidade da prestação do serviço não fica caracterizada com a inadimplência, porque isso já está previsto no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987. O que é necessário que seja feito é um aviso prévio, como já prevê a nossa resolução normativa, e no nosso entendimento, esse aviso prévio pode ser feito por meio de alarme sonoro ou visual, porque o que a norma, a lei exige é que seja feita uma comunicação ao consumidor previamente à interrupção do serviço. Então, com essas considerações, a procuradoria concluiu o seu parecer, entendendo que seria possível, sim, a implementação dessa modalidade de pré-pagamento, achando claro que questões como o ICMS e a CIP seriam questões que deveriam ser equacionadas, mas não no âmbito da resolução normativa editada pela ANEL. Dando prosseguimento, algumas entidades de defesa do consumidor se mostraram contra a argumentação da modalidade de pré-pagamento, alegando que a norma de respeito à dignidade da pessoa humana desconstitui o princípio da continuidade do serviço essencial presente no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, no seu parágrafo 1º, do artigo 6º da Lei nº 8.987, barra 95, ao estabelecer o corte remoto sem considerar o aviso prévio, transfere ao consumidor os custos que são inerentes ao risco do negócio e que devem ser suportados pela distribuidora de energia elétrica, não apresenta nenhuma vantagem ao consumidor e não considera a realidade socioeconômica do Brasil. Não obstante, destacam-se algumas contribuições, tais como, primeiro, a concessão automática do crédito de emergência sem a necessidade de prévia solicitação do consumidor, segundo, a previsão de tratamento diferenciado para adesão dos consumidores hipervulneráveis, não permitindo o desligamento, terceiro, a aplicação de tarifas reduzidas que reflitam as economias e os custos realizados pelos fornecedores e, quarto, a necessidade de estabelecer ampla estrutura de recarga de crédito e a limitação das possibilidades de desconexão. Dentro das principais contribuições da distribuidora de energia elétrica estão a possibilidade de se ofertar as modalidades de faturamento propostas em áreas pré-definidas, a exclusão da obrigatoriedade da expansão para toda a área de concessão no prazo de três anos, a possibilidade de implantação de projeto piloto, a exclusão da necessidade de assinatura dos contratos de adesão, a existência de um prazo mínimo para que o consumidor permaneça na modalidade, o aumento do valor mínimo de compra, a publicação de uma tarifa específica para as modalidades propostas e a inclusão da cobrança do custo de disponibilidade para a modalidade de pré-pagamento. No tocante às contribuições dos consumidores tem-se a adesão é opcional às modalidades, o atendimento sem custo extras, uma tarifa de energia elétrica menor do que o sistema convencional, a existência de opções de consultas e avisos sobre o saldo de créditos via SMS, e-mail ou internet, a necessidade de instalação de um aparelho com aviso sonoro dentro das residências em local de fácil acesso e visualização, a possibilidade de retorno ao método convencional, a isenção da taxa mínima custo de disponibilidade. O assunto foi amplamente discutido por meio da promoção do Seminário Internacional sobre Pré-Pagamento, quanto por meio da audiência pública número 048 barra 2012, que permitiu o compartilhamento com os agentes e a sociedade em geral da proposta de regulamentação das modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico. Ademais, a nota técnica 09 barra 2013 da SRC apresenta a análise das contribuições encaminhadas e a motivação do posicionamento da superintendência em relação à versão final da resolução normativa. Na minuta da audiência pública 48 de 2012, havia previsão de estabelecimento de crédito inicial de 10 km no momento da adesão ao pré-pagamento. Tal crédito deve ser pago pelo consumidor quando a sua primeira compra de créditos. Entretanto, entendo que o crédito inicial deve ser maior, em torno de 20 km por hora. Dessa forma, o consumidor terá mais tempo para adquirir os primeiros créditos, o que faltará a adaptação inicial. A distribuidora deve disponibilizar ao consumidor a opção de utilização de um crédito de emergência de no mínimo 20 km por hora, o qual deve ser fornecido mediante solicitação ou acionado pelo consumidor diretamente no próprio sistema de medição conforme definido pela distribuidora. É importante mencionar que a regulamentação da modalidade de pré-pagamento pela agência por si só não garante a sua aplicação plena. Concomitantemente, existem outros aspectos alheios à competência da ANEL que devem ser solucionados. O primeiro deles refere-se à aprovação do regulamento técnico metrológico para medidores de pré-pagamento e à posterior certificação dos medidores pelo Instituto Nacional de Metrologia de Qualidade e Tecnologia. Um segundo ponto que merece a discussão é a questão tributária. Atualmente, em alguns estados, as alíquotas de Imposto de Circulação e ICMS, tributo estadual que incide sobre o montante de energia elétrica consumida, diferem quanto a faixa de consumo e a classificação da unidade consumidora sendo aplicadas em cascata, ou seja, quanto maior o consumo, maior é a alíquota aplicada sobre esse montante. Exaltos que também há eventual necessidade de adequação da cobrança de contribuição para o custo de eliminação pública ou CIP ou CIP de competência das municipalidades. Dessa forma, resta aos órgãos competentes avaliarem e, quando pertinente, proceder os ajustes legais necessários de modo a tornar o pré-pagamento uma realidade para o consumidor brasileiro. As modalidades de faturamento propostas se constituem em alternativa adicional tanto para os consumidores que para as considerarem mais interessantes e vantajosas como para as distribuidoras que nelas relobrarem uma ferramenta adequada de faturamento. Em hipótese alguma, se encontra prevista a imposição da opção por determinada mortalidade a qualquer consumidor. Dessa forma, a adesão do consumidor deve ser precedida de sua alistração expressa. A modalidade de pré-pagamento pode proporcionar ao consumidor muitos benefícios, como, por exemplo, permitir a melhor administração de seus gastos com energia elétrica, assim como utilizá-la de forma mais eficiente adequando o seu consumo à sua capacidade de pagamento. Além disso, reduz o risco de se adquirirem novas dívidas e, principalmente, minimizar o desconforto e a situação constrangedora de ter seu fornecimento de dinheiro suspenso por inadimplimento, contribuindo para o resgate de sua dignidade e de sua cidadania. diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000.440, barra 2011, dígito 13, voto pela aprovação da minuta de resolução anexa que trata da regulamentação das modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico de energia elétrica. É o voto. Em discussão, Srs. Diretores, só registrar adiante até o que já foi colocado pelo Mattson na apresentação técnica que fez, é que o pré-pagamento que ora se delibera, ele possibilita ao consumidor de energia gerir melhor o seu consumo, haja vista que permite ao consumidor decidir exatamente quanto e quando consumir, fazendo com que o consumidor controle melhor os seus gastos. Assim, o pré-pagamento estimula o uso racional de energia, permitindo aos consumidores reduzirem com o uso eficiente da energia em última instância a sua conta de luz ao final do mês, ou seja, e agora com o pré-pagamento o valor antecipado. E dizer que essa medida tramita na anel de longa data, nós tivemos oportunidade de 2011 realizar um seminário internacional sobre esse tema, onde discutimos com os maiores especialistas do mundo as possibilidades e as maneiras de melhor aplicar o pré-pagamento no Brasil. Interagimos com representantes de Peru, Colômbia, Argentina e dois países que têm uma aplicação exitosa do pré-pagamento, África do Sul, Moçambique e também no Reino Unido. E essas discussões contribuíram bastante para o elemento que se tem hoje aqui, que é essa minuta de resolução. E colocar que a agência em 2012, 13 e 14, ela tem acenado para a sociedade com uma série de medidas, uma série de regulamentos que introduzem a inovação no setor elétrico brasileiro. E esse regulamento do pré-pagamento é mais um nessa linha, ou seja, uma inovação que é introduzida, o ambiente está criado, mas conforme conduzido pelo relator com prudência, nós criamos o ambiente regulatório, mas daí a ele ser praticado, nós temos um lapdo temporal porque algumas medidas exigem, fruto até compreensível da introdução da inovação. E não é pelo fato desses desafios que nós deixamos de introduzir a inovação, nós introduzimos e agora vamos correr atrás de superá-los. E aqui foi apontado três pontos. Primeiro, a questão da condução da CIP, que tem que ser visto aí com os municípios, a questão do ICMS, que tem que ter tratativa com o CONFAES, e sobretudo, um dos elementos mais importantes também, a questão metrológica, porque nós estamos aprovando uma medida, um ambiente que exige um medidor de energia elétrica diferenciado, e esse medidor deve passar por certificação metrológica junto ao Inmetro, assim como outras medidas, a da tarifa branca, a do medidor que traz a qualidade de serviço, que ganhou-se o nome de Smart Mitre, o medidor inteligente, então nós temos também que buscar essa interação com o Inmetro, para daí sim dar efetividade a esses regulamentos que a agência tem lançado nos últimos tempos. Eu também gostaria só de destacar que realmente foi um processo amplamente discutido, muitas contribuições, muitas audiências, sessões presenciais, a ANEL também buscou essa experiência internacional, fazendo workshop, conhecendo a realidade de vários países, e eu acho que é uma conquista para o consumidor, dada a forma que a ANEL está propondo o regulamento, que é uma questão que o consumidor terá a opção de aderir ou não, fica a critério dele, é uma opção a mais, ele não é obrigado a migrar para essa condição, e essa questão do pré-pagamento, na nossa maneira de ver, facilita sobre a maneira a essa questão do gerenciamento por parte do consumidor do uso da energia elétrica, para usar a energia de maneira talvez mais racional. E aqui, certamente, está garantido todos os direitos do consumidor, inclusive essa questão do crédito emergencial, que é uma medida que eu acho importante, realmente, por mais que a gente tenha cuidado de que o sistema de aviso, tanto sonoro como visual, seja implantado nesse sistema de medição, pode haver algum descuido, e aí, aquele inconveniente de ter a energia interrompida porque usou todo o crédito, tem o crédito emergencial que supre essa questão. então, eu acho que essa forma como nós estamos propondo aqui em termos do regulamento de ser algo absolutamente opcional pelo consumidor e ele podendo, ainda que tenha feito a opção não tendo gostado, ele pode voltar para o sistema convencional a qualquer momento, sem carência, sem nenhum ônus adicional, não tem nenhum custo adicional por isso, podendo, inclusive, ter um desconto em função da política da distribuidora de atrair mais consumidor para essa modalidade, eu acho assim que todos os direitos do consumidor foram preservados, essa facilidade a mais, eu acho que é uma conquista, como eu disse, do consumidor, e claro, tem algumas instituições de defesa do consumidor que às vezes tem se posicionado contrário a essa ideia, mas talvez pela memória de algumas outras opções de pré-pagamento que talvez não tenha sido bem implementada, bem gerida, vamos dizer assim, mas no caso da energia elétrica entendo que não, a gente está tomando todos os cuidados em termos do regulamento, portanto, não entendo que isso venha de alguma maneira prejudicar o consumo, muito pelo contrário. E eu acho também que é importante frisar, dado essas questões que precisam ainda ser vencidas, que ainda que o regulamento esteja sendo aprovado hoje pela ANEL, a sua efetiva implementação ainda vai levar algum tempo. Certamente essa questão do medidor vai levar algum tempo para ele ser validado, aferido pelo órgão próprio. A questão tributária não é simples, certamente isso vai ter que ter uma ação da distribuidora junto às autoridades, especialmente os tributos de âmbito estadual, que é o ICMS, de ter um tratamento, um convênio que possa disciplinar melhor essa questão. Então eu acho que esses dois pontos certamente vai levar à implementação dessa medida, certamente na minha percepção, não antes do que 2015. E essa possibilidade que tem a distribuidora, a prerrogativa dela fazer a avaliação da sua área de concessão e aderir ou não, quer dizer, a primeira adesão é da própria distribuidora, ela pode ou não aderir a essa modalidade e aderir disponibilizar esse serviço para o consumidor e aí, num primeiro momento, por município e dado aquela preocupação também para ela, dado que é uma conquista do nosso modo de ver do consumidor, ela não pode ficar eternamente atendendo alguns municípios, ela tem que mandar aquele plano para as de três anos para que proponha um plano para atender toda a sua área de concessão. Então eu acho que foi uma medida importante porque a nossa expectativa é que essa modalidade vai ter um nível de adesão alto, imagino eu. Tem vantagem também, como foi dito, para a própria distribuidora, para o sistema de um modo geral, por via indireta, para o próprio consumidor, porque vem na direção da modicidade tarifária, de reduzir custos da distribuidora, reduz custos de maneira importante, questão da medição, questão da entrega de fatura, o sistema de cobrança, enfim, todo um custo envolvendo e também a perda, a perda que nós chamamos não técnica. Então eu acho que é uma medida muito interessante, tanto é que, como foi mostrado na apresentação técnica, tem países que têm um nível de adesão para esse sistema muito alto. Tem vários países mais envolvidos, menos envolvidos, que usam essa modalidade com sucesso. Então, eu acho que aí o regulamento que estamos hoje aprovando vem nessa direção de uma conquista a mais para o usuário do serviço de energia elétrica. Romil, esse é um primeiro passo que está sendo dado, mas até pelas próprias características do regulamento, a distribuidora, ela tem a possibilidade de adotar e ela tem a possibilidade de escolher os municípios em que serão praticados o pré-pagamento. E daí, os consumidores daqueles municípios têm a possibilidade de aderir ou não. Por isso que eu digo que é um primeiro passo à medida que esse regulamento se mostre pertinente, que o consumidor se convença e entenda que está agregando valor para si, a gente pode evoluir na adição desse regulamento e contribuir para que, em um curto período de tempo, isso seja adotado em todas as 63 concessionárias do Brasil. Até porque ele promove, é uma medida que promove o uso racional de energia e promove também a modicidade tarifária, tendo em vista a redução de custos operacionais na adoção do pré-pagamento, que em última instância e em países que praticam essa medida já se observa isso, a tarifa de energia daqueles consumidores que adotam o pré-pagamento, ela tem uma modalidade diferenciada da tarifa de energia do pós-pagamento, considerando uma redução de até 5% em relação a uma tarifa normal em função da redução de custos operacionais. É claro, isso aí poderá ser refletido na nossa tarifa com o passar dos anos, à medida que o serviço seja difundido e tenha de fato penetrado entre os consumidores. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamado que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução que trata do regulamentação das modalidades de pré-pagamento e pós-pagamento eletrônico de energia elétrica. São 13h15, eu proponho que a gente interrompa a reunião e eu proponho voltarmos às 15h. e eu vou levar uma reunião. Obrigada. Obrigado.